Fala pessoal, mais um Almoço com o TF no Ar, nosso segundo conteúdo nesta segunda-feira, onde o Alvinegro tá com aquele gostinho, né, que dá gente de frustração, mas de esperança para o próximo ano. E ontem o Mazuco foi a público e falou sobre a temporada de 2023. Ali antes do Luiz Castro, ele falou na entrevista coletiva, eu achei até um ponto interessante, né, ele não se omitir, falar, colocar a cara, a gente sempre fala, ah, o dirigente tem que falar, tem que falar. E ele falou, e o próprio John Texter também postou em português o seu Twitter, falando sobre a temporada de 2022. 2022, aceitamos, é um projeto inicial, mas 23 precisa ser melhor do que 22 em relação a tudo. Estrutura, desempenho e outras cositas mais. Tudo isso dentro desse nosso Almoço com o TF, que está em nome de Estrela Bet. Se você gosta de fazer a sua fezinha, marota, moleque e serelepe, a Estrela Bet é o seu lugar. Bom, se você ainda não tem o cadastro, está dando mole, e R Code, aqui, link, aqui embaixo, no primeiro comentário, você vai fazer o cadastro na melhor casa do Brasil. Isso mesmo, é a melhor casa do Brasil, a Estrela Bet. A partir de um real, você já pode fazer a sua fezinha, está chegando a Copa do Mundo, e tem como você ganhar, não faz me rir, maroto, moleque, serelepe. Roda a vinheta, daqui a pouco eu estou de volta. Ontem, assim que acabou a partida, o John Textor foi no seu Twitter e falou a respeito do Botafogo, da temporada de 2022, e colocou a seguinte informação. Abro aspas para ele, foi em português, né? Resultado difícil, mas muito orgulhoso da nossa luta durante a temporada. Jogadores, staff e co-warners do Botafogo. Nosso primeiro ano juntos foi certamente desafiador. Construiremos sobre essa base, agregaremos qualidade e seguiremos juntos. Obrigado, botafoguenses, por tudo. Então, o John Textor colocou esta publicação em português, ali no seu Twitter, e ele colocou algo que a gente sempre bate, né? Bateu na tecla. É o primeiro ano do projeto, e os objetivos foram alcançados, né? Botafogo chegou ali a ter algum flerte com a zona de rebaixamento, mas mais de 10 rodadas, a gente já está livre disso. Chegamos à Copa Sul-Americana, que era o segundo objetivo, e o terceiro, que era a Libertadores, e a gente não alcançou. Então, dos três objetivos, dois foram alcançados, e o Mazzucco também falou sobre esse ponto, ontem na entrevista coletiva, após o jogo. Em nome do Botafogo, eu venho aqui, primeiro, né? Afinal, não foi o resultado que a gente esperava hoje, não era o que queríamos como resultado, mas acho que, em primeiro lugar, prestar um agradecimento importante a toda a torcida do Botafogo, que confiou no projeto, que acreditou, que nos acompanhou do início ao fim, desde que nós assumimos, em março, onde o Botafogo iniciou esse processo de reconstrução. Um ano que nós tivemos a primeira meta batida, que foi a permanência na Série A, e depois alcançamos uma segunda meta da Sul-Americana. E por termos um trabalho extremamente importante de todos envolvidos no projeto, nós nos demos o direito de lutar por uma Libertadores na última rodada. E isso foi possível, porque nós conseguimos realizar mais ainda do que o esperado, graças ao trabalho de todos, comprometimento de todos. Eu acho que o Botafogo resgata esse ano a credibilidade, resgata a esperança do torcedor botafoguense em tempos melhores, nos dá uma alegria muito grande poder finalizar essa temporada e pensar nos próximos passos com o calendário internacional do ano que vem. E tudo isso só foi possível graças ao grande trabalho do Luiz Castro, nosso treinador, um agradecimento especial a ele e o seu staff, que está aqui conosco. Agradecimento ao John Textor, que é o idealizador desse projeto, que nos apoiou de forma muito significativa e importante nos momentos da temporada. Isso foi fundamental, porque esse sempre foi o escopo do projeto, de fazer um projeto diferente do que acontece no futebol brasileiro, em clubes associativos, dar mais sentido para o trabalho, para a continuidade, e isso que aconteceu. E nós realmente terminamos a temporada satisfeitos, com esperança, e que os próximos passos sejam ainda melhores. Então, obrigado em nome do Botafogo a todos. Obrigado ao torcedor, que continue nos apoiando, que confie no projeto, que o Botafogo certamente trará muitas alegrias novamente para o torcedor. Antes, fortaleça com o seu like, inscreva-se, compartilhe. E hoje, lá pelas 19h, o nosso Noite Alvinegra, e 20h, lá no Resenha com o TF, um bate-papo especial com o PC Vasconcelos, comentarista do Grupo Globo, que a gente vai falar sobre campeonato brasileiro, Botafogo, Copa do Mundo, são vários assuntos para a gente conversar com o PC, que todo mundo sabe o time que ele torce, né? Mas o papo vai ser bem bacana, eu espero que vocês curtam, né? Porque o trabalho, tanto aqui no canal do TF, lá no Resenha, é entregar o melhor conteúdo para quem ama a Estrela Solitária, e para quem ama notícias, informações, porque aqui é o meu trabalho. É isso, Mazuca e John Textor valorizando a temporada, eu valorizo a temporada também, não tem como a gente falar que temporada lixo, temporada... Não, quem coloca isso? Realmente, não sei, porque poderia colocar, né? A gente vê que o Botafogo ressurgiu, que o Botafogo hoje tem um trabalho que está sendo feito a médio e longo prazo, que eu acredito que possa melhorar demais. Já está bom? Claro que não, mas tem que melhorar. Ano que vem, os objetivos do Botafogo precisam ser bem claros, né? Fazer o Campeonato Brasileiro na parte de cima da tabela sempre, sem nenhum momento flertar ali com a parte de baixo, ser um time mais sólido, não perder pontos, bobos dentro do Newton Santos, ir bem nas competições de mata-mata, Copa Sul-Americana, o Botafogo precisa fazer algo muito sólido, e assim vai. Campeonato Carioca, nem falo. Campeonato Carioca, se o time B conseguir fazer uma competição legal, chegando ali nas fases derradeiras, aí você coloca o time titular para jogar, tudo bem. Mas eu vejo que o Botafogo tem que fazer uma temporada sólida, e assim que tem que ser. Esse ano, beleza, aceitamos, eu acho que é um projeto, a gente acredita no projeto, a gente acredita muito no que está sendo feito. Mas ano que vem, é um passo adiante, é um passo à frente. O Botafogo não pode mais ficar nesse mesmo degrau deste ano. É um passo para você brigar na parte de cima da tabela, com adversários mais fortes, e você fazendo um ano muito melhor. É isso. Primeiro ano do projeto, acertos e erros, mais acertos do que erros. E agora é pensar em 23. 2023 já começou para o Botafogo, e a gente tem que ter essa ciência. É difícil lidar com fracassos, lidar com derrotas, mas eu acho que a gente tem um horizonte, e esse horizonte precisa ser explorado. Já tivemos muitos momentos complexos em nossa história, mas agora eu acredito que as coisas estão indo para um rumo que a gente sempre quis. Não sei se já no ano que vem as coisas serão dinâmicas, maravilhosas, mas temos um futuro. Algo que a gente não tinha esperanças. Hoje nós temos. Claro, o ano que vem tem que ser melhor, mas eu tenho fé que as coisas melhoraram a cada dia no nosso Botafogo. Estamos juntos. Deixe seu like, inscrevam-se, compartilhem. Vejam aqui também o nosso giro de notícias. A like para o jogo de ontem, caso vocês queiram ver. Hoje, 20 horas, teremos a entrevista com o PC Vasconcelos lá no Resenha com o TF, e 19 horas, mais ou menos, ou 18, o nosso Noite Alvinegra. Três vídeos de hoje aqui no canal. Beijo, tchau, tchau e fui. Fogou. Vai melhorar. Cada dia mais, vai melhorar mais. Tamo junto. Valeu, fui.